Olá, olá, bom dia, tudo bem amigos? A hora que temos aqui hoje a ver o leque contário. Hoje já está um dia bom, as pessoas já estão a andar na zona onde tem areia, já há pessoas a bronzear-se e tudo, o sol já está um bocadinho quente, não é muito, mas está bom já para curar a banda do rio, já está tudo farto de estar em casa fechado, e as pessoas hoje procurarem a via aqui passear à beira do rio porque está um dia bom para isso, até os cachorrões gostam de estar aqui na água a brincar. E aí 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 Pois é amigos, bom dia, hoje estou aqui num parque, aqui à beira do rio, está aqui um Deus maravilhoso, estou aqui a ver a água, está muito bonito aqui, hoje é domingo, como vocês estão ou estão tudo bem, quero desejar um bom domingo e a todos que estão a me ver agora, um abraço a todos e que, aqui está a iau, a calarinha, a calarinha. Aqui, outra vez, a água, muito clarinha. Dá para ver o fundo do rio, esta ela vai para o rio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto